Think that I'm invisible Salve galera, vídeo novo se iniciando E eu vou ler aqui um pedido de vídeo Que me fizeram lá no meu Instagram Aí irmão, tudo firmeza? Desenvolve um vídeo pra galerinha Sobre equipamento básico de segurança Para pilotar motos Equipamento básico e outros que podem também Proteger os pilotos na cidade e nas estradas Ok? Um grande abraço Silvio Porto Alegre Então toma aí irmão Um forte abraço pra você também, tamo junto É isso aí rapaziada Vou falar aí sobre Cinco equipamentos básicos, né? De segurança Então já deixa o like aí Que não dói, não machuca Quem não é inscrito, se inscreva Eu falo isso em todos os meus vídeos, né? Toda semana tem vídeo novo Pra vocês aí Com certeza vai ser do seu interesse Que eu sempre tô trazendo conteúdo de moto, né? Pra quem tá começando agora Pra quem gosta de moto, tá ligado? Pra quem vai tirar sua habilitação Pra quem é iniciante do trânsito E a primeira dica aí Equipamento básico de segurança Capacete, né rapaziada? Usar capacete Além do mais Se não usar Você vai tomar sua multinha, né? Capacete Vou começar de cima pra baixo Daqui meteu Jogou pra cá, viu? Na contramão e a zoa O radar é pra lá Então primeiro São cinco que eu vou falar Primeiro, capacete Segundo, tem jaqueta, né? Tem uma jaqueta Que protege bem Uma jaqueta aí Pra quem tem condições, né? Tem jaqueta Próximo Tem luva Aqui, ó Tem luva Já falei capacete Jaqueta Luva Calça, né rapaziada? Tem uma calça também, né? Caso de queda aí Você Se cair Tem mais proteção, né? Calça E o quinto Por último É uma bota, né? No nosso caso aqui Um sapato mesmo É equipamento bem básico De segurança aí Pra você que tá começando Aí no trânsito Agora pra você que Que vai pegar uma estrada Já tenha Como é o nome? Vem, rapaz Vou levar seu cliente aí Como é o nome? Esqueci até o nome aqui Deixa eu ver se eu lembro É um macacão, galera É um macacão, velho Você que vai pegar a estrada Tem um macacão Que é bem mais grosso, né? Protege a coluna também É bem mais seguro também É bem mais seguro também A jaqueta é boa Mas o macacão já vem completo, né? Protege a coluna Ele é mais grosso também Tem tipo uma cotoveleira Uma joelheira também Nesse macacão É, mas só que é bem carinho É bem carinho esse macacão aí Mas pra quem vai pra estrada Eu recomendo esse aí Mas se não tiver esse Vai com os equipamentos básicos De segurança mesmo Pra se proteger Vou jogar pra cá, velho Um trânsitozinho, rapaziada Eu também vou Vou levar vocês agora Que eu vou fazer a revisão Chego aqui 12 mil km Vou mostrar pra vocês lá O que é que vai trocar Quanto é que vai sair essa revisão Pra vocês aí Que vai comprar sua moto Já fica ciente Mais ou menos do valor, né? Que sai uma revisão de 12 mil Chegar na ronda aqui agora E outra também Que eu não falei Tem um Tem um mata cachorro Tem um mata cachorro Isso aí é pra motos menores Motos maiores Eu uso a slide, né? Mas faz motos menores aí Baixa cilindrada Tem um mata cachorro Caso você cair A perna já não fica Presa na moto O mata cachorro Ela deixa um espaço Além de proteger o tanque também, né? Proteger o tanque e o motor Tô até pensando em colocar um na minha moto Mas não aqueles Mata cachorro feio Tem que ser aquele Aquele de ferro Vou ver aí Vou ver quanto é que tá no mercado livre Vou comprar também E é isso aí, rapaziada Só dar a volta agora aí Vou mostrar pra vocês lá, né? Essa revisão Já tá perto aqui Eu vou deixar meu Instagram aí Pra quem tiver sugestão de vídeo também Quem quiser tirar dúvida Falar comigo Ficar mais próximo de mim Tá aí meu Instagram Quem quiser trocar ideia Tá ligado? Se caso tiver alguma mudança Aqui no canal de vídeo Alguma coisa assim Eu sempre tô falando lá no meu Instagram primeiro Se for marcar algum encontro De inscrito também Eu vou Eu vou falar lá no meu Instagram Primeiro também Fora que quem tá chegando novo No meu canal Eu já tenho um Aí uns 26 vídeos de dica Ó, chegou uma mensagem aqui Tem uns 26 vídeos de dica aí Pra quem tá chegando agora no meu canal Então dá uma olhadinha aí Vou deixar o card passando 26 dicas Pra quem tá começando aí no trânsito Certo E eu já tô perto aqui, galera Já Aí, ventinho Tá bom, viu Tá aí a ronda aqui, ó Nunca mais eu fiz um teste de rádio Tem que fazer de novo, hein Já faz um tempão já Vou levar aqui, rapaziada Na oficina Acho que é pra cá Eu vou dar um corte aqui Quando eu Quando finalizar tudo aqui Eu volto pra mostrar o valor das coisas Beleza? Bom, galera Tá aí, ó Deixei a moto aqui Era 9 da manhã Vim pegar agora 17 horas Me atrasei Porque Peguei o buzuta Um trânsito das ruas Eu vou pra um posto ali Porque aqui já vai desligar Tá ligado? Pra ficar mais claro aí Que eu vou ler O que foi que eles fizeram Deixa eu ir pra um posto aqui Vou dar uma Vou dar uma roubadinha aqui, rapaziada Só pra ficar mais claro aqui Só pra ficar mais claro aqui Porque ali tá Os pessoal já vai desligar a lâmpada, né Já tá todo mundo indo embora E aqui tá mais claro Onde é que eu vou parar Acho que pra cá tá bom Aqui assim Vou ficar aqui assim Deixa eu desligar Deixa eu desligar Tá aqui, ó Até imprimi, ó Tá impressa aí Não sei se vocês vão ter uma dança pra ver 12 mil aqui, ó Eu vou deixar na tela pra vocês Vou ler aqui o que eles verificaram e trocou Certo? Bem rápido aí pra não ficar demorado Linha de combustível Eles verificaram Acelerador Verificaram Respiro do motor Eles limparam Vela Trocaram a vela Falga das válvulas Eles verificaram Trocaram o óleo do motor também A tela do óleo Eles limparam Filtro centrífugo de óleo Eles limparam também Macha lenta Eles verificaram Sistema de escapamento Eles também verificaram Sapata do freio Verificar No meu caso Eu troquei a dianteira Que já tava agasta Da outra eu troquei a traseira Mas Eu troquei a dianteira E eles lavaram a moto também, né, rapaziada? Antes Pra eu não esquecer de falar Deram um grauzinho aí, né, velho? Pra tapear Vou falar também quanto é que deu Deixa eu terminar de ler aqui Sistema de freio Verificaram Questão dos cabos Interruptor de luz Do freio No caso Aqui a luz do freio traseiro Também verificaram Se tivesse ruim Eu ia ter que trocar Ajuste do farol Se tivesse Desregulado Eles iam regular Aqui, ó Embriagem Também é verificado Cavalete Lateral Suspensão dianteira E traseira Verificaram Porcas Parafuso E fixações Verificaram Rodas Também, ó No geral As rodas Como é que tá Verificaram também Rodas Alinhamento E enrolamento E enrolamento E enrolamento E cubos Verificaram Verificaram Também A coluna De direção Lubrificar Coluna De direção Ajustaram A folga Conjunto Das travas E lubrificação No caso Aqui a trava Do No caso A trava Aqui, rapaziada Da direção Verificou E lubrificou Guia Da corrente De transmissão Eles também Verificaram Amortecedores E coxis Também Verificaram Eixo das rodas Verificaram E lubrificaram Também Alavancas De freio E embreagem Também Lubrificaram Então Essa aí Foi a revisão Deu R$ 261,69 Essa revisão Deixa eu pegar Aqui na mochila Que a mulher Disse que O sistema Tava ruim Tá aqui Vocês vão Tá dando Pra ver Deu aqui R$ 261 Vai tá dando R$ 261 R$ 261 R$ 261,69 Pronto Então é isso Galera Essa foi a revisão De R$ 12.000 Pra completar O vídeo Não esquece De deixar O like Se ficou Com alguma dúvida Deixa aí Nos comentários Quem não Se inscreveu Ainda Se inscreva Ativa O sininho Toda semana Tem vídeo Que com certeza Vai ser Do interesse De vocês Que tá iniciando Pra quem Tiver iniciando Agora vamos pegar Esse trânsito Aqui Básico Né Vou passar Ali no mercado Pra ver Também Comprar Os negocinhos Vou ter que Regular o freio Vé Dianteiro Eles trocaram A A lona E o freio O freio Dianteiro Tá lá Embaixo Galera E esse foi o vídeo De hoje Eu espero que vocês Tenham gostado Eu vou ficando por aqui Tamo junto Até a próxima Valeu Fui Fui E E É E 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 aí